Se tem o caso policial que aconteceu aqui no Pará e que repercutiu nacionalmente, foi o caso do serial killer conhecido como monstro da SEASA. O ex-militar do exército André Barbosa matou três adolescentes nas matas da SEASA entre os anos de 2006 e 2007. No vídeo de hoje nós vamos rever alguns detalhes sobre esse crime e também nós vamos ver como é que anda a pena dele atualmente. E será que realmente ele ainda vai cumprir os 104 anos de prisão? Você vai ficar surpreendido com o que aconteceu com esse caso. Bom gente, pra você que é novo aqui no canal, já seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Os casos aconteceram entre os anos de 2006 e 2007, quando três adolescentes foram encontrados mortos nas matas da SEASA aqui em Belém. O primeiro corpo a ser encontrado foi do adolescente José Raimundo, de 15 anos. Ele foi encontrado no dia 16 de dezembro de 2006. Após estrangular o garoto, André ainda corta a garganta dele e também retira o órgão genital do garoto com um gargalo de garrafa. A segunda vítima do serial killer conhecido como monstro da SEASA foi Adriano Martins, de 14 anos. Ele foi encontrado no dia 10 de janeiro de 2007. André asfixia e também estrangula o garoto. E após ser dominado, o garoto cai no chão e numa última tentativa de aliviador, o garoto chega a enfiar suas mãos na terra. A terceira e última vítima fatal do serial killer foi o adolescente Juan Sacramento, de 14 anos. Juan foi encontrado no dia 22 de março de 2007. O adolescente sofreu várias violências que deixou seu corpo com vários hematomas. E também houve indícios de que após ser morto, André ainda teria abusado sexualmente de Juan. Que também em um ato final, o criminoso ainda pega um pedaço de madeira, coloca na boca do adolescente e ainda bate com as mãos. Durante 11 meses, a polícia montou uma força-tarefa em busca de identificar o assassino. E na época que o caso começou a ganhar proporção nacionalmente, foi criada uma campanha, se não me engano, pela polícia, chamada Onde Está Seu Filho Agora? Mas até onde eu pude pesquisar, infelizmente, essa campanha acabou após o assassino, o serial killer, o monstro da Siaza, ser preso. O assassino foi identificado e também preso porque em 2007, ele ainda tentou fazer uma quarta vítima. Um adolescente de 11 anos que felizmente conseguiu escapar das garras desse serial killer. O garoto estava sendo abusado sexualmente. Após ser abusado, o garoto se fingiu de morto, esperando assim um vacilo do assassino. Que na hora que ele vacilou, o garoto correu, o garoto fugiu para a estrada, onde pediu a ajuda de um morador que conseguiu ligar para a polícia. O assassino, tentando pegar fuga, tentando fugir, escorregou em espinheiro e deixou também cair o seu celular, que foi encontrado pela polícia. E assim a polícia chegou ao assassino. O serial killer atraía as vítimas porque ele tinha o argumento de que iria ao banco e precisava de alguém para reparar a sua bicicleta, porque ele tinha medo dela ser roubada. E também ele aproveitava da amizade com as famílias das vítimas para ficar acima de qualquer suspeita. E assim ele conseguiu passar desapercebido pelo olhar de todos. E também em uma entrevista coletiva, o assassino chega a falar que ele só cometeu isso porque aos 6 anos de idade, ele próprio teria sido abusado sexualmente por o vizinho e justamente nas matas da Seasa. A mãe José Raimundo, a primeira vítima do serial killer, nunca imaginou que alguém tão próximo pudesse ter matado seu filho. Tinha certeza que ia pregar. Não falei para vocês? Sempre falei que eu acreditava muito na polícia e que ela ia inventar esse caso. Só que eu não imaginava que era uma pessoa que me abraçava, que conversava comigo, tu tá entendendo? Eu nunca imaginei que um cara fosse tão monstro para fazer o que ele fez com três crianças e, aliás, fazer com outro. Nunca passei pela minha cabeça que aquele cara era o assassino do meu filho. Um cara tão frio. O cara é frio. Frio. Fazer uma coisa dessa que ele fez. Imagina. Nunca passei na minha cabeça que era um vizinho meu do meu lado. Em 2008, ele foi condenado a 104 anos de prisão. Ele também responde a uma ação penal por abusar sexualmente de um menor. E em 2013, ele pediu para responder o processo em liberdade, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo de prisão cautelar. Porém, o seu habeas corpus foi negado. Bom, gente. Eu passei alguns dias pesquisando sobre como é que anda a pena dele atualmente. Mas, infelizmente, o que eu consegui encontrar foi uma última notícia sobre o caso, publicada em 2014. Onde mostra que a Defensoria Pública conseguiu obter a redução da pena dele em 60 anos, junto ao STJ. Bom, de início, a Defensoria Pública tentou obter a redução em 86 anos. Mas, como você sabe que a justiça não é tão justa, resumidamente, ele vai cumprir apenas 42 anos de reclusão. Mas, como eu disse, essa pena, essa notícia foi publicada em 2014. Se você tiver alguma notícia atualmente sobre como é que anda essa pena, se aumentou, se baixou, deixa aí nos comentários que eu vou estar destacando, ok? Outra coisa que eu também fui em busca, mas não consegui obter êxito, foi saber aonde é que ele estava preso, qual era a penitenciária, né? Porque eu também fui em busca para querer saber se ele estava vivo ou morto, né? Mas, infelizmente, eu acho que ele ainda está vivo. Mas também eu fiquei bem admirado, porque você sabe, assim, eu acho que muitas pessoas sabem, que tem alguns presidiários que adoram receber ou recepcionar muito bem esses tipos de criminosos, né? Eles não duram muito tempo, não, quando eles sabem que esses tipos de criminosos fizeram e aconteceram aqui fora. Bom, gente, desde já, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Também não se esqueça de ajudar o canal, não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações, porque aqui tem vídeos novos toda semana, ok? Muito obrigado e hasta luego, tchau! Tchau!